O nananananana... Entreguei assim o meu verdadeiro amor Está ao seu lado, seja onde for Estou aqui pensando em te ter Nunca se esqueça, eu preciso de você Eu entreguei assim o meu verdadeiro amor Estar ao seu lado, seja onde for Estou aqui pensando em te ter Nunca se esqueça, eu preciso de você Entreguei assim o meu verdadeiro amor Está ao seu lado, seja onde for Estou aqui pensando em te ter Nunca se esqueça, eu preciso de você Quando te conheci, despertou em mim Um sonho tão imenso que me fez feliz Me prometeu que eu teria o seu amor Hoje não sofro porque sei aonde estou Aqui estou pensando em ti A cada momento fico mais feliz Uma lágrima cai do meu olhar Por essa impenda Pra sempre vou te amar Nas fur tão imenso que eu estou Não vou te amar Minha новые Minha admitiu eu tenho um NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON Transcrição e Legendas Pedro Negri